Música Lerianan Timor-Hatete, nação indonesia tem que respeitar a soberania a Timor-Leste. Tenente-Genderal Reformado Lerianan Timor-Hatete, nação indonesia tem que respeitar a soberania a Timor-Leste. Tem que respeitar a soberania a Timor-Leste. Tem que respeitar a soberania a Timor-Leste. Agora, na verdade, a fronteira terrestre, na Tuganinia, na Tegestunia, a gente fala que a Indonesia tem que cumprir. Se a Indonesia não é desistir, a fronteira não tem que cumprir. Se a Indonesia não é o Timor, não é o Timor, não é o Timor. A gente não é o Timor, não é o Timor, não é o Timor soberano. O Timor soberano é o Timor, não é o Timor, não é o Timor, não é o Timor, não é o Timor. A gente tem que respeitar muito. Tenente Jenderal Reformado, Nemos, o seu governo atu destaca membro PNT e no FFDT e afronteira na Tugan, não é belegarante segurança da comunidade. Mas eu não comandante, eu. Se quando eu posso sentir segurança, eu tenho força nele. Força nele, também, a Constituição não é a cata. Forças de armados, não é o BV, não é o Mismo. Para que não tenha segurança, eu tenho segurança na população. Se não é seguro, eu tenho esse, eu tenho que retirar os salários, nós estamos agora. Pois é, eu tenho um cartão, eu tenho umdo, eu tenho um para a gente, eu tenho um para a gente, eu tenho um para a gente, eu tenho um para a gente. Depois a gente, eu tenho um para a gente. Além de representante da Qusiwan, Agustinio Okaet hatutan, intelectual atoniwan Seitor Hamutuk, com o problema da fronteira Naktuka, mas o governo Timor-Oeste assina acordo com a nação da República Indonesia. Antes, a equipa técnica do gabinete de negociação fronteira terrestre no marítima, o técnico da República Indonesia montou na estaca e na fronteira Naktuka, mas o estaca capilar também tem que ir ao Timor-Oeste, quase hectares basic. Jeffrey Anuoki, GMN.